Coloral, eu sou meio barrigudo, eu tenho barriga um pouco mais saliente, como é que eu posso disfarçar isso com as roupas? Esse mês eu já recebi essa pergunta por aí umas 50 vezes. E hoje eu vou te ensinar, eu vou te passar 3 dicas sensacionais pra você disfarçar a sua barriga com as roupas. Segura! Bora pro vídeo! Fala Tino, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador e o seu consultor de estilo, aqui numa chamada. E vamos direto ao ponto, como disfarçar a barriga aí um pouco mais saliente, né? Ou a barriga de chope, como muita gente comenta comigo, com as roupas, com o nosso visual. Primeiro lugar, preste atenção, preste atenção com os tecidos das camisetas e das camisas que você está usando. Tecidos artificiais, tecidos sintéticos, como por exemplo, o poliéster, a poliamida, um tecido modal também. Esses tecidos tendem a marcar um pouco mais o nosso corpo e, claro, né? A nossa barriga. Então preste atenção na etiqueta interna, nas etiquetas internas das suas peças, pra ver se as peças que você está usando, se elas estão marcando muito, né? Essa região da barriga, se elas realmente não são produzidas com esses tecidos. Opções em tecidos, em fibras naturais, como por exemplo, o algodão, uma camiseta 100% algodão, uma camisa 100% algodão, podem ser muito mais bacanas. Podem disfarçar um pouco essa região da barriga, pois esses tecidos são geralmente mais estruturados. Aí você repara por aí, uma boa opção é o algodão penteado. O algodão 100% algodão penteado. É sucesso demais esse tipo de tecido. Ah, colorado, mas como é que eu vou conseguir identificar essa parada do algodão? Me explica, pelo amor de Deus. Claro que eu te explico. Eu estou aqui pra te explicar, inclusive. Na hora de você comprar as suas próximas peças, você pode observar essa parada aí, se a camiseta é produzida, por exemplo, em algodão, ou em poliéster, ou em outro tecido, na etiqueta interna da peça. Então vê aí por dentro da peça, dá uma olhada na etiqueta se ela é realmente produzida 100% algodão, ou então, por exemplo, 82% algodão, 18% poliéster, 70% algodão, 30% poliéster, enfim. Vê a combinação desses materiais. Se ela for em um material mais sintético, mais artificial, ela é mais maleável, ela é mais mole, então ela tende a marcar um pouco mais o seu corpo, tá bom? Evite esse tipo de peça. Segunda dica, segundo lugar, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado com modelagens apertadas, ou então modelagens muito curtas, de camisas e camisetas. Sim, porque como já vimos várias vezes aqui numa chamada, o apertado é diferente do ajustado. Ajustado, uma peça ajustada, ela é ajustada ao seu corpo. Uma peça apertada é aquela peça que vai te incomodar, é aquela peça que vai te atrapalhar, é aquela peça que vai o quê? Marcar a sua barriga saliente. Então, presta atenção nisso, tá bom? Tente usar modelagens mais ajustadas, que ficam melhor, que vistam melhor o seu corpo, não tão apertadas nessa região da barriga. Aí você pode me falar também, ah, colorau, eu sou um gênio, eu vou usar uma camiseta, então, uma camisa bem mais larga, porque aí não vai marcar nessa região. Aí que você se engana, meu garoto, aí que você se engana. Porque se você usar uma camiseta muito mais larga, uma camiseta muito mais ampla, essa modelagem, essa peça não vai ficar com um caimento tão adequado ao seu corpo. E aí pode não marcar a sua barriga, mas aí em outras regiões o seu corpo não vai te valorizar em nada. Então, olho aberto com isso. E presta atenção também, pelo amor de Deus, em modelagens muito curtas de camisetas, né? Eu já vi várias vezes, várias, várias vezes, homens usando camisetas ou então camisas, que metade da barriga fica pra fora. Presta atenção nisso quando você for comprar uma peça nova. Hoje em dia a gente já tem opções, inúmeras opções de modelagens um pouco mais alongadas. Modelagens um pouco mais compridas realmente, tanto de camisetas como de camisas também. Presta atenção nisso. Ah, colorau, vem cá, chega aí, colorau, chega aí. Será que eu não posso então comprar uma camiseta ou uma camisa um tamanho a mais ou dois tamanhos a mais do que eu uso? Porque aí ela não vai ficar apertada e também não vai ficar curta. Olha só, solução. Então, isso entra naquela parte de caimento também, tá? Aí você tem que observar se o caimento dessa peça, se essa peça está realmente te vestindo muito bem. Se você não conseguir encontrar uma peça num comprimento bacana, né? E que também seja mais ajustada ao seu corpo e não apertada, você pode comprar então uma camiseta um ou dois tamanhos acima do que você usa, pra ela ficar bacana em comprimento, pra ela ficar bacana em ajuste lateral também. E mandar para a costureira, mandar essa peça ajustar. Sim, costureira faz milagre. E se você encontrar uma costureira bacana aí no seu bairro, que eu tenho certeza que tem, o preço não é tão alto assim, tá? O preço é muito acessível para esse serviço de ajuste de peças. Então, realmente vale a pena a gente ajustar as nossas peças pra elas nos vestirem melhor, pra elas vestirem realmente melhor com o nosso corpo, pra elas conversarem melhor com o nosso shape. Em terceiro lugar, uma terceira dica que vai te ajudar demais no seu dia a dia, é você usar camisetas ou camisas com estampas na região do peitoral, ou então com detalhes nessa região. Você direciona o foco do seu visual, você direciona o foco aí da parte de cima do seu visual, pra região do peito. Como por exemplo essa camiseta que eu estou usando por aqui, ó. Estampa só na região do peito. Sucesso! Mas você pode também investir, por exemplo, em bolsos aqui por essa região, ou então em uma gola com botões, como por exemplo de uma camiseta Hanley, que é sucesso demais, né? Essa gola portuguesa também, como é chamada, porque os botões ficam daqui pra cima, então o foco vai ser mais direcionado pra essa região daqui. E aí você adapta essa dica da região do peitoral, de você direcionar o foco pra essa região do seu corpo, com as outras dicas que eu te passei, com as dicas de modelagem e também de tecido. Ah, colorau, mas eu só tenho camiseta lisa, eu não tenho camiseta estampada, eu não tenho camiseta ou camisa com botão, ou camisa com bolso. O que eu posso fazer pra equilibrar um pouco melhor, pra direcionar o foco pra essa região aqui do meu corpo? Você pode investir também no uso de acessórios. Sim, por exemplo, um colar aqui com a sua camiseta lisa. Aí coloca um colar com uma altura mais ou menos aqui na região do seu peitoral, pode até ser com pingente, enfim. Você vai dosando e equilibrando esse acessório dentro do seu visual. O importante é que ele realmente ganhe ali um pouco de atenção nessa região do seu look. Que ele seja, que ele funcione como um ponto focal dentro da sua produção, ok? Pra realmente a gente direcionar o foco pra região do seu peitoral, e não aqui pra barriga. Essas três dicas combinadas, as três dicas juntas, é sucesso demais. E você vai conseguir se vestir de forma muito mais equilibrada no seu dia a dia, fechado? Agora eu queria fazer um convite pra vocês por aqui também, Timê, pra vocês participarem do novo canal do Macho Moda, que é o canal do Telegram, que é o Timê do Telegram. Bora fazer parte desse local exclusivo aí do Macho Moda? Veja só, veja só. Vou abrir o Telegram aqui pra vocês. Cadê o Telegram? Aqui, achei. Eu posto conteúdo todos os dias no canal do Telegram por aqui, ó. Áudios, fotos, textos, ideias, insights, sacadas de estilo e visual masculino, que vão com certeza ajudar a sua vida, tá bom? Áudios mais ou menos como esse, ó. Se liga. Show de bola, show de bola. Então eu mando áudios, eu faço meu download mental aqui dentro do Telegram. São áudios, são conteúdos sem edição, tá ligado? De forma muito mais natural. Eu ligo o microfone e falo. Mas eu também mando foto, mando texto, faço pesquisa, muita pesquisa também aqui no Telegram. Enfim, é um canal muito bacana que eu estou gostando muito de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você pode procurar aí no seu aplicativo também, Time do Telegram. O Telegram nada mais é do que um WhatsApp melhorado, tá ligado? E é isso, Time. Quem já utilizou alguma dessas técnicas que eu passei hoje, alguma dessas dicas que eu passei hoje pra equilibrar um pouco melhor o visual, hein? Comentem por aqui, os comentários estão sempre abertos no Macho Moda. Não deixem também de deixar a quê? Não deixem de deixar, é bom, hein? Oh, meu Deus do céu. Não esqueçam de deixar aquele like embaixo no vídeo, muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo por aqui pode ajudar outras pessoas também e se inscreva aqui no canal do Macho Moda. Se inscreve e ativa as notificações pro YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo aqui no canal do Macho Moda. Enfim, até o próximo vídeo, Time, que é toda terça, quinta e domingo, aqui no Macho Moda, sempre às 11h15 da manhã. A gente se vê em breve. Valeu e fui!